Fala galera, beleza? Eu sou o Tá Pegando Fogo, bicho, PKXD E nesse vídeo eu trazerei o spoiler completo dessa atualização de Halloween do PKXD Então vamos lá, nesse vídeo ele vai sair quarta-feira dia 12 do 10 do 22 Em pleno dia das crianças porque eu queria gravar esse vídeo tarde justo pra... sei lá Tá, mas vamos lá, o primeiro spoiler está aparecendo aí no canto da tela Onde tem o passo da ReloKid Mas antes, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho das notificações E se inscreve e vão bater 75 inscritos, beleza? Eu conto com vocês pra me ajudar nessa Então vamos lá, aí ó E lembrando, eu tô com uma imagem na TV pra não esquecer, beleza? E os créditos Peter Toys, de novo né? Mas como sempre Tá, mas vamos lá A primeira imagem é da vassoura do Glitch Ela tá muito bonita galera Muito linda A minha nota, mano Ela tá esplêndida Muito bonita Muito, 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 muito mesmo Então agora vamos para o próximo Então galera, vamos pra próxima imagem Tipo, se não der, eu coloco em tela cheia Mas galera, é uma causa caldeirão com vários móveis novos A casa, não, a casa shop, caldeirão, alguma coisa assim O rosto dela está muito bonito Os móveis também O fundo também Tudo, 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 tudo Eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso, isso é muito bom E também vocês devem estar se perguntando Por que você está aí bem no portal, Mikael? Porque vai ter alguma coisa relacionada a esse spoiler Então vamos para o próximo Calma aí galera Então galera, o próximo spoiler É a volta de um minigame muito top Que é o caça-fantasma Que ele veio lá na atualização Antepassada do Halloween Na de 2020 Muito top Só que deu uma maneira diferente Com Meio que é um observador Aquilo que a gente teve no arquivo Então vamos para o próximo Não, não E por que galera? No fundo dessa imagem O portal está aberto Por isso que eu tô aqui galera A Gossip está mais ou menos Calma aí Aqui onde tá o Pet Dog Aqui onde tá o Pet Dog E o portal está aberto Finalmente Esse portal tá aberto E o cenário de fundo Também tá muito top Então agora vamos Ou pro último Ou pro penúltimo Então vamos lá E galera Agora é o passe De temporada Esse passe Ele tá vindo com uma armadura Muito bonita Que eu só tô com uma dúvida Se tipo A gente vai ficar Com É Uns ossinhos E também Espantalho Galerinha Espantalho No fundo do passe Muito top esse passe Eu quero ver Como que ele vai ser Então vamos Pro próximo O próximo galera É sim É isso aqui É isso aqui É só isso Deixa eu pegar aqui Um item de Halloween E é Calma aí Cadê Cadê esse item? Eu tenho Não tenho um item O que eu preciso? Quando eu achar Eu volto É isso aqui É isso aqui Galera Galera Doces Ou travessuras E sim Vai Vai ter um componente E sim Tals Com doces Ou travessuras E quando eu voltar Pro último spoiler Eu volto Então galera E nessa última imagem É mais mostrando Um pouco do Halloween Com as roupas Que vão voltar Mas então Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve E falou Uh oh Tchau 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 Tchau